É rapaz Falar que o homem eu vou pegar na sua mão e não poder Me levar pra casa, tá tão perto da sua boca e não poder Beita lá, mas um dia você me chamava Pra conversar debaixo de uma árvore E me levantar que se abaixa um pouco da fé Vem, me siga aí Também, nesse dia Eu não quero que aconteça Não sou amizade, não quero que aconteça Toda vez que você me disser Oi, meu peito me cantando de amor Toda vez que você me disser Oi, meu peito me cantando de amor Eu não quero que aconteça Quer bem, nesse sonho eu digo eu não sou nada Não sei que você Mas o que é que eu vou contar com esse amor Eu tenho aqui que falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Me levar pra casa Tá tão perto da sua boca e não poder Vem, vem, vai lá, este dia você me chamar Vai conversar que vai ter uma árvore Eu não vou padecer a parte, eu vou por alguém Vem, e se ir aí? E também, nesse dia Eu não quero que atribuir, sabe? Sou sombisade, não que está Vem, agora Vem, agora, muita vez que no feminicê Toda vez que eu sei que não sei o que foi, que tu respondeu só, eu penso que tu me amei. Toda vez que tu me amei, que tu me amei.